É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo, eu sei que isso não é virtude, é obrigação, mas nossa silence corrupt, I do not wish to be a Cardo anymore, I just want to be happy Olá pessoal, como vão? Eu sou o Coutinho, sejam bem-vindos ao meu canal Sei que foi um vídeo curto, porém foi bem divertida a criação, principalmente pelo fato de algumas pessoas terem me ajudado na elaboração das ideias e agradeço bastante isso, é provável que eu mude a aparência do canal e dos modelos de apresentação Bom, muito obrigado se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe Ah, não se esqueçam de se inscrever, valeu!